E na disputa de hoje, quem vai comer esse filme inscredo? Mãe do Canibal Games Code, irmãos, que logo! Pra partir do level up, essa é f... Essa é chaga f... Ha, 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 ha! Rodrigo París, level up com o jogo, a chaga f... Esse sim é f... Esse jogo é f... Tem modos pra c... Tem o modo mecha, também coisido como robôzão do c... Infecção de monstros, tipo zumbi, mas com mais monstros ainda! Modo clássico, mais arma boba, quem joga FPS sabe como é que é! Cada um por dia é sim pra todo lado! Vai ter modo tank, modo crime especial, e modo ataf... Tem modo pra tudo quanto é lado! Rodrigo, olha até isso, tem ó! Nossos bonequinhos, olha só! Tem no jogo sim, olha ó! E você quer jogar de graça? Tá vendo essa imagem e tá vendo o link aqui e na descrição do vídeo? É só clicar pra jogar de graça! É de graça! Seja babaca! Igual o Orchif que fica jogando os outros jogos! Né, ô Dignore? Se você é um letado igual o Orchif, jogue os outros jogos! Agora se você quer um jogo f... Jogue a Saltify! Então você já sabe, a Saltify! Esse jogo sim é f... Ah, 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 ah. Eeeei, Cláudio de hoje para eu finalmente! Quem é esse jogo assim? The Last of Anos. O jogo polêmico da Sony, por quê? Essa minerinha aqui ó, é o último Anos Virgens da Terra. Esse barbura aqui é o Gigolo que quer levar a mina pra uma casa de construção que tá longe pra caralha, Pra vender o f*** dela pra galera comer. A história pode ser polêmica, mas... O jogo... Um dos jogos mais legais que eu já joguei na minha vida. Infelizmente, quem tem aqui esbota, não vai poder jogar, que é exclusivo pra tata. Então, dizendo que vai ser o jogo do ano, eu também acho que vai ser... Quem tem que ter teto e um? Pega essa compra caixa do jogo, tem que enfiar ela assim, no meio do ano. Joga, que é o moção? Toma essa compra! Toma essa compra! Quem comprar o jogo The Last of Us e conseguir colocar o jogo no meio do rabo? Se você filmar, você enfiar na caixa assim no meio do rabo, eu dou pra você o pretende atrás. Não tá bom? Muito fácil pra quem tem Nintendo. Lúvio Carvalho! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Quem tem que ter Last of Us? Last of Us! Ahnoss! Não tem dinheiro! Vamos nos Estados Unidos! Quem quer ter Us? Us! Ai! Você confere com o Cribal Games? Tinha uma pequena participação no gameplay. Você me f***, gameplay! ам! Assista! Assista, moleque! Assista, moleque! Assista essa m**** aí! Ricardo, falarei hoje Diabo de Feleta Eu fui assistir o filme do Homem de Aço O novo super-orba do momento Chega de super-orba enviado Esse homem é macho Isso que é filme de super-herói Quem já assistiu? O Artmer Madrugada das Mortes 300 é o meu diretor Esses caras são focos Eu quero que todo mundo Bastante do pera Podia passar pra nós Fazer o quadro do Silvio Todo mundo gosta de jogo O Artmer Madrugada das Mortes Assiste o Super-orba E quem não assistiu? O viadinho não assistiu Privilanciou ainda Por que aquele dia Tinha que passar o Paulo, cara? Compromissos Dá um f*** Compromissos, cara? Vai ser raça nesse quadro Faz a primeira outra edição Faz um efeito especial Vamos voar ali Vai pra cima Ficou essa bosta aí Ricardo Qual o jogo da Tavos Que você vai mostrar nesse programa? Deadland E é o jogo do carinho Que você vai voando ali Você vai ver bem legal Mas não é esse jogo Que eu quero que você fale Eu quero que você fale Do joguinho Que você teve A ousadinha de me mostrar Que você está jogando Tendo seu celular Mostra o joguinho Mostra Mostra Um jogo Que o meu irmão está jogando Mostra Qual o jogo? Sou jogo Da p*** Da planta que bebe água Eu quero que você vá ali E mostre aquele monte de viado Que segue você no Twitter Não jogou um aplicativo Eu quero que você vá ali Você vai aqui perto Explica o procedimento Que é um jogo Ele calcula Quanto você precisa tomar de água Por dia Que é uma coisa importante Eu não sabia Eu tomava muita pouca água Mas aquela vez que você toma água Você vem aqui e avisa Aqui ó E aí a plantinha tem a água E aí você vai A plantinha tem a água A TV está tomando muito no c*** Com isso Esse é a minha água Isso é coisa de homem Esse é um jogo Que um cara de 50 anos Ah velho Depois os caras vêm falar Que o meu irmão não é viado Olha É um cactuzinho Que você Ó Como é que joga É água Água pra planta Dá água pra planta Ó Você não quer agulha? Dá agulha Pega agulha aí Pega agulha aí Calma lá Sai Não joga Que jogo da plantinha da água Que c*** Viadagem é essa Falei o gostosa da semana Já que você está falando É super nova Qual é a luz Mais gostosa Que você acha A mais gostosa É a do Mó Aquela tesuda vagabunda Aquela vagabunda De biquíni Aqui é você Ricardo Eu quero saber De você Recado Qual é a luz Nele Que parece o satanás Da face Dessa terra A do filme É legal Com o Christopher River Será que não tinha Nenhuma atriz É bonita? Eu acho que ela é de zoeira Pegaram essa mulher Pra zoar Pô sacou É a atriz Mais feia Que tem em Hollywood A luz Nele de satanás É A Desgustosa Na semana Vou fazer Boa de novo Pô Se for um trigo Vou fazer Sabe o que? Bom Benito Você está Uuuu Como é esse país aqui? Sou super homem Olha o que o seu super homem faz Oh Acho que é ruim! Vamos ver, vai, o nome dele. Diogo Coete Todesqui. Vamos ver quem ele deu. Parabéns! Parabéns! Hoje eu sorriso! Tem a bateria! Parabéns! Lembrou os jogos de deck! Não vai dar nem pra trocar! Nossa! Parabéns! Os dois, velho! Achei que é outra coisa, velho! Pegou um pedaço aqui no chão, ó! Mas eu não acredito que eu peguei! Parabéns! Parabéns! Hoje eu me senti nesse dia mais feliz! Olha o nome, o cara mandou de Portugal! O presente internacional! Ô, Ricardo, gosta de você! Muito legal, muito legal! Fica felizinho, ó! Mas pode ajeitar aqui, tá com o pau! Pra mim! Pode funcionar! Muito obrigado! Tô meio arrependido! Me arrependido, né? Ó, o cara comprou bagulho daquele site chinês! Mandou um cocô de borracha daora! E aí você queimou um oco, velho! Tem um mole! É tipo geleirinha, ó! É de mentira! Deixa bem aberto, ó! Ah, pegou! Ai, como você é uma bicha, né? É! Ficou lá, mas ia... Ah, ah, ah! Mas esse moleque, ele já me deu no saco! O Mister de Teto, que fica toda vez mandando essa f*** nessa casa! Foi o que mandou um traco pra mim matar nós! Olha o traco! Esse aqui foi o Bruno C. Danieto! Ah, no mesmo estilo do outro, ó! Tá, a criatividade parou no c*** pro irmã, né? Vamos lá no teu rabo, moleque! Eu aqui, titulado, todo mundo odeia o porquinho! Porque a prima do porquinho que faz cordão na roça mandou um porco lanterna! Tá legal! Pra quem já tá legal, teu coraçãozinho e atende o nariz! Vai no teu c***, moleque! Vira homem, p***! Acabou? Acabou! Hoje, o que eu mais gostei foi desses, ó! Filha da puta! Você tá louco, moleque! Pela primeira vez fazemos o nosso um dia de retarda! Vai ser em Mato Grosso do Sul, na Abraão Games! Então, se você é da região, aparece lá, nós vamos estar lá comentando foto, jogando o teu game com a galera e inauguramos esse nosso novo empreendimento! Se você quiser contratar nós, a gente vai lá no teu comércio, a molecada vai bombar lá, ela vai ficar brincando com todo mundo e ganha! Vem aí nosso selo de qualidade e manda que eu logo! Se é que serve alguma coisa, vai! Se nós sai ganhando, você sai ganhando e os seus clientes saem ganhando! Domingo agora, 21 de julho, na Abraão Games, Mato Grosso do Sul! A cidade! o Canto Grosso do Sul! joga, é muito digno! lembre-se, joga, é assalto e fale! SE JOGA! Você é f***a! Porra! Rodrigo, cartinha dos baixinhos! Antes de qualquer coisa eu queria falar que a gente falou uma cagada no último programa. Falou que o MTK1 era a terceira geração. A gente é meio burro. É o que eu acho, na verdade. Eu coloquei em você que você falou a terceira geração e tava completamente errado. Então eu não vou parar de falar que MTK1 é a terceira geração e falar que MTK1 vai tomar no c*** que é mais fácil mesmo, beleza? Pô, a casa dos baixinhos hoje tem nada a ver. Olha o que que eu... E Felipe Five Five? Ele tava falando do programa anterior. Lá pros 10 minutos, reparem no canto direito, hein? Baixa uma fotinho do Ricardo com o cachorrinho dele na mesinha. Cala, 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 cala. Eles dois são c***as, mas esse Ricardo escorrega. Cara, só apanha esse programa só porque eu tenho um cachorro. Ô, meu irmão, tem essa foto maravilhosa com o cachorrinho finotinho. Ele acha que isso é motivo de orgulho. Tem a fotinho de viado sem camisa com cachorrinho. Você girou, meu irmão, ele não tá jogando não. Não vai quebrar, não vai quebrar. Não vai quebrar, não vai quebrar. Você, você quebrou o meu jogo. Não, você quebrou o seu jogo. Não, se você quebrar, você vai pagar o jogo. Não, se você quebrar, você vai pagar o jogo. Eu posso. Escapa a parada da casa. Aí não vai ter quebrar. Olha. Problema resolvido. Agora é a partida de Badland. E quem perdeu o que vai acontecer, Rodrigo? Vai comer suquinhos credo. Melhor de três. Pai, você vai é o cone ou eu sou o fã? Tem que sobreviver até o final. Espera. Alen, eu sou o rodinho. Vai, vai, já peguei um negócio e me f*** já. O que aconteceu? Cone wins. Você ganhou? Eu sou quem? Você é o cone. É! Que cara, diminuir. Vai, vai, vai. 11. Ah, tem que ter que falar a frente. Ah! Você perdeu um monte. Olha lá. Melodo errado. Melodo errado. Vai, 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 vai. Ai, viadinho. Ganhei. Ganhei. É a final. Quem perder vai cobrar essa criada. Ah, meu Deus. Puta merda. Aí ferrou, mano. Tô no meio dos caras, velho. Vai se ferrar. Sai, sai. Aê, aê. Ganhei. 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 A quem vai comer? O quê? Tchucliclete. 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 Vamos preparar o café do Rodrigo. Ó. Até que tem bastante, ó. Mas você não acha que dá pra ficar melhor? Não. Eu ganhei. Eu preparo o café. Fazer esse café tá gelado. Eu fiz hoje. Vamos dar uma caprichada. Ai, ficou bom. Uma caprichadinha, né, ó. Olha o cheiro do café com as vermelhas. Ai, que deve tá gostoso. Noé. Tá bom? Ó,구나, vai, pincin дней passé. Quais 하나 lá comigo? Ó, vai comer? Na ben sogen, ó. É a última. É tetra! Aqui termina mais um único animal gay. Eu recomendo. Agora eu vou cagar sangue e o resto. O resto é que eu vou aceitar. Ganhei! E aí